A Grande Esfinge de Gizé, no Egito, é uma das estátuas mais icônicas e enigmáticas do mundo. Convidamos você a embarcar em uma fascinante viagem histórica pelo Egito e descobrir mais sobre essa obra singular. Origem do nome Esfinge. A estátua, conhecida hoje como Esfinge, não recebeu esse nome de seus criadores. Na verdade, o termo Esfinge surgiu aproximadamente 2 mil anos após a sua construção. Ele remete à lenda grega do rei Édipo, que enfrentou uma criatura chamada Esfinge, famosa por propor enigmas aos viajantes. Apesar dessa ligação, a Esfinge de Gizé não compartilha muitos elementos com a figura mitológica grega, algo que provavelmente não era sabido naquela época. A Esfinge é esculpida em um único bloco de pedra calcária, o que por si só é uma façanha notável. Suas dimensões são impressionantes. 73 metros de comprimento, 19 metros de largura e 20 metros de altura. É difícil imaginar a grandiosidade dessa rocha em sua totalidade. Acredita-se que a Esfinge tenha sido construída há cerca de 4.500 anos, possivelmente durante o reinado do faraó Kéfren. Ao longo dos séculos, ela enfrentou desafios impostos pelo tempo e pelas tempestades de areia do deserto. Durante o reinado de Tutimés IV, esforços significativos foram feitos para desenterrar as patas dianteiras da estátua. Posteriormente, no período de Ramsés II, outra escavação foi realizada. Até durante o reinado do imperador romano Nero, a Esfinge foi limpa em homenagem a ele. Mesmo assim, o acúmulo de areia persistiu e, no século XIX, arqueólogos novamente trabalharam para revelar a imponente estátua. Hoje, a Esfinge é um ponto de visita indispensável para turistas que tiram fotos e compartilham suas experiências nas redes sociais, perpetuando uma tradição que remonta à antiguidade. Os romanos, especialmente durante o Império Romano, já admiravam a Esfinge. No reinado de Nero, uma imponente escadaria de pedra com 12 metros de largura foi construída para que oficiais e nobres pudessem ter acesso fácil aos pés da estátua e apreciar a sua magnitude. Essa fascinante mistura de história, mistério e grandiosidade faz da Esfinge de Gizé uma joia cultural, admirada por gerações ao longo dos séculos. Pesquisas revelaram vestígios de tinta em várias partes da Esfinge. Sugerindo que, originalmente, ela foi pintada em cores vibrantes, dando-lhe uma aparência mais realista e detalhada. O arqueólogo egípcio doutor Mark Lehner acredita que as estátuas eram decoradas com cores vivas, o que as tornava ainda mais impressionantes, algo que muitos não imaginam hoje. O mistério do nariz quebrado A questão sobre quem quebrou o nariz da Esfinge permanece sem resposta. Algumas lendas atribuem o dano a um disparo durante a Era Napoleônica, mas essa hipótese já foi desmentida. Na verdade, o doutor. Mark Lehner sugere que o nariz pode ter sido removido intencionalmente entre os séculos III e X. Uma teoria propõe que fanáticos sufis teriam danificado a estátua para impedir que camponeses locais a venerassem. Outra lenda menciona que a cidade de Gizé teria sido amaldiçoada por Deus devido à destruição da estátua, que acabou sendo soterrada pela areia como punição por atos bárbaros. A Barba da Esfinge Nos séculos XVI a XIX, a Esfinge foi muitas vezes retratada como uma figura feminina em obras artísticas europeias. Isso poderia ter sido evitado se a estátua ainda mantivesse sua barba faraônica característica. Historicamente, a Esfinge possuía uma barba, mas com o passar dos séculos, ela se desprendeu. Fragmentos dessa barba podem ser vistos atualmente no Museu Britânico. Detalhes Faltando na cabeça da Esfinge Se observarmos a cabeça da Esfinge de perto, veremos uma tampa de metal tampando um buraco. Esse buraco foi descoberto em 1926 pelo pesquisador Emile Barraíze e é profundo o suficiente para que uma pessoa se agache em seu interior. Os arqueólogos acreditam que essa abertura servia para fixar algum adorno na cabeça da estátua, possivelmente uma coroa. Contudo, não se sabe se essa coroa realmente existiu e, caso sim, onde ela estaria hoje. A majestosa Esfinge sempre fascinou pela sua grandiosidade e muitos se perguntam se há algo escondido em seu interior. Por que os antigos egípcios criariam uma escultura tão impressionante? Alguns acreditam que era para proteger tesouros secretos. Rumores mencionam uma possível câmara oculta sob a Esfinge, onde estariam registros de uma antiga civilização perdida, como a Atlântida. Embora essa teoria seja popular, não há comprovação de sua existência, mas isso não impede que exploradores continuem tentando desvendar os segredos internos da estátua. Uma suposta entrada próxima à orelha direita da Esfinge tem intrigado muitos, mas, na verdade, trata-se apenas de um desgaste natural da pedra. A luz e a sombra muitas vezes criam a ilusão de uma entrada, mas não há registros de passagens ou câmaras secretas sob a Esfinge. Embora possa parecer inacessível, o interior da Esfinge pode ser explorado de algumas maneiras. Além do buraco no topo da cabeça, existem outros acessos interessantes. Um dos acessos mais conhecidos é o chamado Buraco de Perring, localizado atrás da cabeça da estátua. Esse túnel tem cerca de 11 a 12 metros de comprimento, 3 metros de largura e cerca de 1 metro de profundidade. Descoberto em 1837 por uma equipe liderada pelo arqueólogo Howard Weiss e pelo engenheiro John Perring, o buraco surgiu durante uma tentativa de perfurar uma passagem para explorar o corpo da Esfinge. Durante essa escavação, o tubo de perfuração ficou preso a uma profundidade de 8 metros e todas as tentativas de removê-lo falharam. Com o tempo, a abertura acabou se tornando um depósito improvisado de fragmentos de relíquias e resíduos arqueológicos. Em 1925, fragmentos do Cocar Nemes da Esfinge foram encontrados nesse local, provando que até mesmo os depósitos de lixo podem ter sua utilidade. Outro acesso curioso é um túnel localizado diretamente atrás da estátua. Esse acesso possui duas passagens. Uma que desce de forma íngreme até cerca de 5 metros abaixo do solo, alcançando a camada de água subterrânea e outra entre a parede de tijolos decorativa e o corpo da Esfinge, terminando a cerca de 4 metros do solo. Essa última passagem termina em um pequeno recesso elevado na parede. A origem exata desses túneis ainda é incerta. Há teorias que sugerem que eles também foram construídos por Howard Weiss, o mesmo que escavou o buraco de Perring. No entanto, é possível que tenham sido feitos em um período anterior. A cintura da Esfinge apresenta fissuras naturais que não são visíveis em fotografias comuns de turistas. Em 1926, Gustave Valles selou essas fissuras com hastes de metal, cal e cimento, mas as rachaduras ainda existem. Um detalhe interessante é a existência de um buraco quadrado nas costas da estátua que leva ao interior. por onde seria possível descer com a ajuda de uma corda. Esses detalhes e acessos mostram que a Esfinge é muito mais do que uma simples escultura. É uma estrutura repleta de mistérios e passagens intrigantes. O Monumento dos Sonhos. O que está fora da Esfinge. Entre as patas dianteiras da imponente Esfinge de Gizé, ergue-se um enorme monumento de pedra, pesando cerca de 15 toneladas. Alguns especialistas acreditam que este possa ter sido parte de um portão remanescente de um templo em ruínas. Gravadas na pedra, há inscrições antigas que narram a história de Tutimés IV. Tutimés IV não tinha um direito claro ao trono, então ele formulou uma estratégia inteligente para se tornar faraó. Ele afirmou que, enquanto descansava sob a sombra da Esfinge, teve um sonho extraordinário no qual o deus Atum lhe apareceu. Atum prometeu que, se Tutimés removesse a areia que cobria a Esfinge, ele ascenderia ao trono. Eventualmente, isso se concretizou. Após limpar completamente as patas dianteiras da estátua e revelar sua forma original, Tutimés IV conseguiu provar sua legitimidade ao poder. Atrás da estela que compõe o Monumento dos Sonhos, existe uma tampa que esconde um buraco retangular. Mas quem fez essa escavação? E o que buscavam encontrar? Há também um buraco com aproximadamente 2 metros de profundidade na perna traseira, do lado norte da Esfinge, que lembra um buraco de fechadura invertido. Embora não esteja conectado ao corpo principal da estátua, é um detalhe curioso. O arqueólogo egípcio doutor Mark Lehner sugere que possa se tratar de uma tumba inacabada. Será que alguém desejava ser enterrado sob a proteção da Esfinge? Entre a Esfinge e a pirâmide de Képhren, existe uma passagem subterrânea, conhecida como Tumba de Osíris, que atinge uma profundidade de 25 metros. Essa rede de túneis inclui várias câmaras, algumas das quais possuem água, lembrando os antigos locais de banho egípcios. Há quem acredite que essa passagem possa esconder um segredo importante. A conexão entre a Esfinge e a pirâmide de Képhren, representando a encarnação do faraó. Será que a passagem de Osíris realmente liga a Esfinge à pirâmide? O que mais pode ser descoberto nos mistérios guardados por essa magnífica escultura? Compartilhe suas ideias e teorias nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho